Oi gente, vou fazer aqui um feijão com jabá e linguiça. O feijão já tá aqui ó, lavado. Ó, eu, no meu feijão, eu só gosto de colocar mesmo alho, coentro. Não boto cimentão, não boto cebola. Mas como esse aqui tem jabá e calabresa, eu vou ver se eu coloco esses temperos aí, pavaca fina. Mas é muito difícil, como vocês já sabem, né? Esse vídeo vai sair lá pra 5 horas da tarde, porque agora ainda são 2 horas. Aí aqui eu não boto sal, não boto nada de tempero, deixar cozinhar. Aí depois eu refogo o tempero e coloco dentro. É, no vídeo de, no último vídeo que eu fiz, eu recebi, aqui é a água do, água não, macarrão que tá cozinhando. O povo fala assim, nordestino só come com macarrão. Eu, eu falo a verdade pra vocês, eu não comia muito macarrão não, viu gente? Foi depois que eu comecei a gravar, de tanto ver Baianinha comendo, Nat e outras pessoas antigas aí, que já tem tempo já no YouTube. Aí eu comecei a comer e gostei, mas quem me conhece sabe, que antigamente eu não comia essas macarronadas todas não. Aí hoje em dia é um macarrão triste. É, sim, aí eu recebi uns haters falando do chão daqui de casa, que tava sujo, não sei o que. Gente, não é sujeira. Ó, isso aqui não é sujeira, tá vendo? Isso aqui é água, que eu tô aqui na pia, lavando louça. E aí, ó, suja, molha tudo, aí o pessoal vê, porque eu não tenho nada pra esconder não. Se saiu no vídeo é porque era pra ter saído, tá vendo? Isso não é sujeira, gente, é água, porque aqui tá sem piso. Ó, quando fez a casa, ó, aqui, ó, no salão tem piso e cá na cozinha não tem. É, é, no chão cru ainda, mas tem piso aqui pra essa cozinha pro quarto, só que eu não vou colocar ainda. Ó, aqui, ó, tá vendo pra vocês, ó, linguarudo que não sabe das coisas. Tem piso guardado aqui, tem piso guardado embaixo da pia. Tudo pra esses lugares. Ok, aqui é embaixo da pia, ó, tem um monte de pedra de piso, tudo pra esses lugares. Ó o tempo como tá. Pessoal, gente, por isso que eu digo, nada que você esteja fazendo, você que grava vídeo, não mostre. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui é tudo do mal. Eu sei quem são meus inscritos, entendeu? Eu sei que tem muitos bons que nem comentam nada, que só assistem, mas são gente boa, mas tem muita gente ruim. Ó, meu Deus do céu, esses dias eu assisti um vídeo da Baianinha, eu até tirei os prints e mandei pra ela. Tinha uma mulher lá que tava fazendo um inferno na vida dela. Eu já passei por isso também, gente, no meu canal. Então, por isso que eu não mostro. E a vitória que Deus deu pra gente, eu só vou mostrar quando eu tiver tudo no lugar. Aí vocês vão ver. Aí por uns, paga todo, né? Que aí os meus mesmo que tão comigo, não vê por causa dos ruins. Mas, é os ruins também que ajudam o canal a crescer, né? Mas eu não vou mostrar agora não, pra não dar azar. Fique aí, ó, com essa tarde linda. De inverno. Hoje, hoje o vento não tá muito frio não, mas de noite foi duas cobertas, viu? Macarrão, ó. Já desliguei, porque eu gosto de macarrão al dente. Agora, como eu tenho uma pasta de alho triste aqui, é rapidinho que eu vou fazer meus temperos. Eu vou refogar tudo aqui, vou fazer arroz, vou temperar a carne, porque eu vou tomar banho. Amanhã eu vou viajar, mas da noite eu tô em casa. Vou passar uma água aqui, que eu já vou fazer o tempero aqui mesmo. Hoje, o macarrão fica mais especial, porque tem extrato. O extrato é outra coisa. Hoje, aqui na Bahia, gente, é feriado. É dia 2 de julho. Dia da Independência da Bahia, dia dos caboclos. Agora, o macarrão que eu fiz anteontem, pro vídeo, não escorri não, viu? Ah, gente, com extrato é outra coisa. Olha só. Pronto, aqui é só deixar refogar. Panela de feijão tá ali, agora eu vou refogar um arroz. Vou fazer pouco, porque eu não sei se o Ricardo almoçou por lá, não sei ainda. Ó, aqui é o meu arroz. Alho, boto bastante alho, viu, gente? Que eu tô pudendo, eu tô nadando em pasta de alho. Gente, ontem eu fiz minhas compras, só que não deu pra gravar. Não deu pra gravar, porque eu não tava em casa quando chegou. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó, porque eu tô sem armário aqui embaixo. E armário só quando tiver lá na casa de cima. Graças a Deus, ó. Graças a Deus. Graças a Deus, ó. E a nosso pai, ó, der a fartura sempre nessa casa. Não gostei muito desse arroz, não, viu? Pouco sal, porque eu não posso comer essa salina triste. Ó. Então, vou a gente fazer isso aqui, ó. Panela já tá pegando pressão. Já, já eu faço o tempero do feijão. Macarrão já tá pronto, tem uma farofinha pronta. Hoje não vai ter salada, não. Ainda tem molho lambão. É uma lambança triste. Vou parar de falar isso, que o povo não gosta não quando eu falo assim, triste. Gente, e mãe falando? Ave Maria, esse quintal tá uma bagunça triste. Só que aí não dava pra gravar, porque eu não esperava que ela ia falar. Ah, porque no meu arroz só dá certo se eu botar água quente. Depois no meu dá certo com água fria, viu? Tem nada disso. O que é isso? Tem nada disso, não. Oxi. Hum, a cara que o arroz tá com burbuí. Mas não tá, não. Tá aí aqui, gente. Se eu botar muita água, ele cozinha demais. Então tá ótimo. Ó, aqui tá a carne. Tá vendo? Vou cortar agora os bifes pra fritar. Vou ver se a carne é boa, viu? Porque a outra foi colchão mole. Ó, meus amores. Aqui está a carne. Aí eu vou botar aqui um pouquinho de pasta d'alho. Porque se botar essa alharia toda, a carne vai perder o sabor. Tá vendo? Aí não adianta botar essa confusão toda de alho. Vamos com calma. Aí agora o sal de parrilha. Mentira, que aqui não tem sal de parrilha nenhum. Tá bom de tanto sal, pra não ficar salgada. E uma pimenta cominho, claro. Que é de leio. Carne pra fritar assim, se não tiver um cominho. Ah, no dia que tiver tudo pronto, o que é pra ser mostrado. Aí. A gente vai queimar uma carnezinha pra gente aqui. Tá em Deus. Gente, vamos se apegar com Deus. Quem se apega com Deus não morre. Não morre não, não cai. Quem se apega com Deus não cai. Tá ótimo. Essa batidinha aqui, ó. Tá experimentada. Ó, a panela tá aqui. Já botei uma gordurinha. Agora, ó. Os ricos falam assim, vamos dar uma selada na carne. Vai a minha abelha e pra você, minha amiga. Eu tô aprendendo a ser chique com você, viu? Ó. Pronto. Aí agora aqui, só deixar ela fritar. Aí, gente, eu já mostro. O feijão, acho que eu vou mostrar assim, fazendo o tempero. Mas aqui, ó. Já tá tudo pronto. O arroz eu tenho que tampar. Aí aqui, ó. Tampa. E abaixo o fogo. É assim que eu faço o meu arroz. O macarrão tá aqui reposando. Só vou esperar o feijão. E a carne aqui, eu não vou botar a cebola dessa vez, não. Vou deixar ela sem cebola. Porque a cebola tira muito gosto da verdade, da vitória. Ó, gente. Aqui é o luxo de Ricardo, ó. Caputino. Chá de camomila. De capim-cidreira. De camomila, camomila, camomila. De boldo. De capim-cidreira de novo. De erva doce. Esse aqui é de limão. Ele não faz questão de muita coisa, não. Ele gosta dessas coisas aí. E iogurte. Tá vendo aqui, ó. É o luxo dele, ó. Iogurte. Ele ama esse iogurte aqui de graviola. Essa cerveja aqui. Essa e essa. Aí eu pego só uma de cada. Lembrando, gente, que eu não tô bebendo. Eu tô tomando remédio com ansiedade. E eu não posso beber. Entendeu? Pra eu beber, eu tenho que ficar três dias sem tomar o remédio. Mas eu tô mostrando pra vocês. Como... É porque teve uma pessoa hoje aí falando que eu como tudo. Que Ricardo não come nada. Eu fico triste com essas coisas. Mas quem sabe é eu e minha família o tanto que Ricardo é bem tratado. Ainda tem outra coisa que eu vou mostrar. Aqui, ó. Vinho. As paixões dele. É isso aqui, ó. Ele bebe cerveja só pra apreciar. Mas ele gosta mesmo. É de vinho. Aqui, ó. Dois litros. Olha o tamanho da garrafa. A lapa de garrafa. Deixa eu ver se tá marcando aqui. Tá vendo aqui, ó. Dois litros. Ó. E aqui, ó. Esse vinho aqui. A gente lembra só de São Paulo. Que era o vinho que a gente bebia toda sexta-feira. Comprava uma garrafa pra beber. Então, gente. É de rolha aqui, ó. É chique. Por isso que eu comprei aquela taça que tá lá em cima. Já pra ele inaugurar. Aí, na hora que ele quiser, ele bebe o vinhozinho dele. Eu não vou beber. Porque eu tô tomando remédio. Mas, na hora certa, eu vou beber. Então, pra quem fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Toma aí, ó. Pra vocês. Isso aqui não foi pra mim, não. Eu comprei pra ele. Ó, gente. Aqui tá o alho. A cebola. E o pimentão. Não vou botar tomate, não. Aí, agora, eu vou esperar ele refogar. Aí, eu coloco o cominho e um pouquinho de extrato de tomate e o coentro. Aí, ó. Eu misturo. Aqui ainda tá um pouquinho duro. Mas, enquanto eu tomo banho, ele amolece. A carne, gente, ficou desse jeitinho. Riquíssima. Aí, agora, como vocês já sabem, né? O que é que eu boto no feijão aqui. Eu vou só mostrar agora, quando a comida já estiver no prato, pra eu gravar. Porque, senão, quanto mais tarde eu postar, pior é. Ó, gente. Nosso bife é um bifão, viu? Farofa, feijão, arroz soltinho e macarrão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente. Vamos almoçar. Hoje tem um refrigerantezinho. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem minha voz direito. Onde tá, Rafa? Tá querendo desmaiar, é? Tá com tanta fome, gente. Desde cedo que eu tô na rua. Ó, o molho lambão daquele dia ainda. Vou botar pouco, que eu já tinha colocado no outro vídeo. Sai, mosca. Já joguei veneno aqui. Antigamente eu chamava remédio, mas uma seguidora falou na TAM. Remédio cura. Veneno mata. Cadê a galerinha que gosta de ver eu comendo de mão? Sai, mosca. Hum. Parece uma coisa, né, gente? Acho que pra tentar me atrapalhar mesmo. Desde cedo que eu tô mexendo aí nessa cozinha. Nenhuma mosca. Abastou eu pegar o celular pra gravar. Gente que já baia aí, tá? Hoje, gente, aqui em Maraú tem um desfile. De dois de julho. De dois de julho. Aparecido com o de sete de setembro. Eu só não fui lá gravar. Não vou lá. Até amanhã eu vou viajar. Tchau. 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 Aja barro, boa cena. 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 Se eu não responder, daqui a pouco o pessoal vai ficar até desanimado de comentar. Deixei um pedaço dessa carne pra chita e marina. Aí eu corto... Vou dando pra ela, não dou tudo de vez não. Aja barro, boa cena. Aja barro, boa cena. A gente nunca mais contou a história. Tem que gostar. Aja barro, boa cena. Aja barro, boa cena. Aí por causa desse pano... Geralmente sai... 10... 10... 10... 15 inscritos. Não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, né? Tchau, gente. Eu vou editar logo. Deus abençoe, tá? E aí... E aí...